Na região Nordeste Mineira, a Polícia Militar prendeu um foragido da Justiça e evitou um possível homicídio. Esse caso foi registrado na zona rural de Novo Cruzeiro e o Fantoni P está chegando com os detalhes. Fantoni, a gente sempre fala, né? A prisão de um foragido, em hipótese, se a pessoa está foragida, é porque quis continuar na vida à margem da lei. Então, daí dizer-se, evitou-se um homicídio em razão da prisão dele. Mas você tem detalhes desse caso lá de Novo Cruzeiro. Boa tarde para você, amigo. Boa tarde, Anipa Mendes. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. A polícia agiu preventivamente, evidentemente, contou com a colaboração da população através do disco de denúncia 181-190-197, que alertou sobre a presença desse cidadão, mas, evidentemente, a postura da vítima de uma mulher de não aceitar ser perseguida pelo seu ex-companheiro, insatisfeito com o fim do relacionamento. Então, esse cidadão que foi preso pela Polícia Militar de Novo Cruzeiro... Agora, presta atenção, Nicomédio, onde ele foi preso. Córrego, paciência. Pacientemente, a polícia foi lá e conseguiu dar a voz de prisão a esse cidadão, que tinha uma dada de prisão aberta por crime de homicídio. Esse crime aconteceu no último dia 15 de abril do ano passado, em Belo Horizonte. E a justiça expediu o mandar de prisão contra o cidadão e ele, o que ele fez? Ele começou a importunar a ex-companheira dele para reatar o relacionamento. Ela tinha uma medida protetiva para que ele não se aproximasse, medida essa que ele não cumpria. Então, além de ter um homicídio e descumprir a ordem de não se aproximar da ex-companheira, ela saiu de Belo Horizonte, veio para Novo Cruzeiro, para você ver a distância. Mas não é que ele veio atrás? Ele veio atrás e continuou a ameaçar a mulher, a andar armado. E o que ela fez? Aí, realmente, a informação chegou até a polícia. A polícia foi lá, prendeu esse cidadão. Ele vai ser recambiado a Belo Horizonte para ficar à disposição da justiça. E aí, a mulher vai ter paz e sossego, Nicomédio. É que seja assim, né? Famosa sensação de segurança. Que ela venha, que ela venha. Obrigado, Fantoni.